As fotos são a oportunidade de conhecer uma realidade distante. No caso de Arturos, ela está bem próxima, no centro de contagem, mas muitos desconhecem. A ideia surgiu dentro de um sonho que eu tinha, de trabalhar com comunidades com propósitos de geração de renda e sustentabilidade. E a comunidade dos Arturos chamou minha atenção pela riqueza cultural, pelas histórias que eles têm para contar, e, a meu ponto de vista, pela necessidade de visibilidade, que as pessoas conhecessem, respeitassem e valorizassem essas histórias. Camilo Silvério da Silva foi trazido de Angola como escravo no século XIX. Ele teve seis filhos, entre eles Arthur, que nasceu depois da lei do ventre livre e, por isso, não foi escravizado, mas sempre sofreu por ser negro. Quando Camilo morreu, Arthur insistiu para ir ao sepultamento do pai e foi agredido pelo patrão. Nesse dia, ele fez uma promessa de que seus filhos viveriam sempre juntos. Assim surgiu o quilombo de Arturos. Dos onze filhos de Arthur, Mário e Antônio são os únicos que ainda estão vivos. Durante um ano, Camila conviveu com a comunidade, conheceu sua cultura e tradição. Eles são muito religiosos, as festividades religiosas são muito presentes no dia a dia da comunidade. Então, isso traz uma união de uma comunidade nada violenta, segura. O Congado está bem representado com as roupas usadas na festividade. Os registros de uma comunidade simples nos fazem refletir. Livros já foram escritos sobre Arturos. A camisa usada por Camila é fruto da parceria feita com os quilombolas, que produzem a roupa da grife dela. Um novo olhar para quem, por muitas vezes, pareceu invisível. As fotos são bem reais, assim, eu acredito que uma pessoa que venha conhecer a amostra vai sair com uma... É como aconteceu na abertura, a gente já teve esse retorno, que as pessoas realmente puderam conhecer e entender o que é a comunidade dos Arturos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho